A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou tentar fazer você feliz Nem que seja pela última vez Eu vou tentar fazer você sentir Tudo como na primeira vez O sol sem uma foto Uma lembrança, uma canção Deixo de herança O som do velho violão Acorde em mim maior Não sei ter algo de mim E sempre que estiver sozinha Nas tardes de domingo É só você pensar que eu Vou entrar sorrindo Eu vou tentar Eu vou tentar fazer você feliz Nem que seja pela última vez Eu vou tentar fazer você sentir Tudo como na primeira vez Eu vou tentar fazer você feliz Eu vou tentar fazer você feliz Tudo como na primeira vez Tudo como na primeira vez Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar fazer você feliz Eu vou tentar fazer você feliz